Você mandou me chamar E aqui eu estou Minha vida sem você desnorteia Minha vida sem você desnorteia Alô, São Paulo! Calma, adianta chorar Alô, rede bonita! Aconteceu Seguido e sou Sou, sou Desenorte a mão, você ama Você mandou me chamar E aqui eu estou Eu vim da passona cego Pra me falar da sua dor Que não vi sem mim Essa história eu conheço Você Tanto que eu pensei Quem desistir de tudo Assim como você Eu vim da passona cego Eu vim da passona cego A cura Só quem tá apaixonado canta com ela Para Você Quem Sola a sombra Votem era Eu Amanhã você Vai voltar Não sorri Não tenta ou reflete A cura da alma Só quem tá apaixonado Joga uma pro céu E bate na palma E a sombra de amor Você mandou me chamar E aqui eu estou Você mandou me chamar Essa tocou o coração Que foi o Brasil Pra mim falar Traz a dor E duvide Sem mim Sem mim Essa é a dor Você se ame Eu disse Tanto tempo Eu pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não pera Tá no meu mês De nada me machucar E como ferida Hoje é você Quem chora Por mim Só quem tá apaixonado Cada E pra ficar bonito Joga a mãozinha E bate na palma Agora você Vai voltar Só quem tá apaixonado E como ferida Caramba E como ferida Eu disse Que a gente Você Que a gente De nada me machucar E como ferida 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 E aí São Paulo Mala Oi gente linda Rainha e Caçaria Música nova pra vocês Vou rasgar as fotos E as lembranças desse amor Inspirando o texto As lágrimas rolar E essa dor nasce Eu quero ouvir Um em 15 da manhã Esperando, esperando amanhecer Esperança de te ver comigo Lindo demais Você aqui foi o que eu sinto aqui Pra te fazer, pra te fazer feliz Esse é o pra quem tá apaixonado Vamos lá Amor, deixa me rasgar As fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo Acabar com essa dor Estou chegando, pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Um em 15 da manhã Loco de desejo pensando em ti Pode abrir o fim com outra pequena vida Você rir Pra recomeçar Não é pra dar Pra sempre Pra sempre Um em 15 da manhã Um em 15 da manhã Deitada no meu quarto Loco de desejo pensando em ti Pode abrir o fim com outra pequena vida Loco de desejo Você rir Você rir Porque eu sinto aqui Pra te fazer feliz Vou te fazer feliz Pra te fazer feliz Vou te fazer feliz Muito feliz, baby Eu sou feliz Oh, baby Vou te amar Eu não vou mais vacilar Você Você me deixou Diz aí por quê, meu bem Fragilizando Fragilizando Oh, oh, oh Quem sabe até magoando É verdade Perdido na conta Você acertou Meu ponto E agora É verdade Agora estou Em suas mãos Quem sabe um dia Ainda vou Você vai voltar Pra mim Eu não vou querer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender E as meninas Eu quero te provar O que você sempre sonhou Eu não vou querer Sofrer Pode apostar de novo Eu gosto Você não vai se arrepender Eu quero Eu quero te provar Que sou a melhor mulher do mundo O que você sempre sonhou Você acertou meu ponto Fragilizando E agora Estou em suas mãos Quem sabe um dia Ainda vou Você vai Voltar pra mim Eu não vou querer Sofrer Diz aí Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero Te provar Que sou a melhor mulher do mundo O que você sempre sonhou O que você sempre sonhou Eu não vou querer Não vou Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar O que é? A melhor mulher do mundo O que você sempre sonhou O que você sempre sonhou O que você sempre sonhou Sonhou Atação lá nos corações Sempre sonhou Cadê o grichinho da galera? Beijo no coração de cada um, hein? Agora pra ficar bonito Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu E bate na palma Mala sem alça Me distrugia Da minha vida Nem percebeu Nem percebeu O quanto eu chorei Na decidida No coração Só fico amor Pra quem não merecia A minha paz Se transformou Em agonia Quem sabe Soltar a voz E cantando Tenho a impressão Que não Esse desejo Não vou te pegar Venha como se faz Diga que tudo não passou Venha como se faz Imagina Vem na página do meu Venha como se faz Imagina Diga que tudo não passou Venha como se faz Vem na página do meu Coração Sonhos perdidos De amor Com você A minha paz Se transformou Em agonia Diga que tudo não passou Vem na página do meu Coração Tenho a impressão Que não vou suportar Esse desejo É o seu lado Oh, 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 oh Diga que tudo não passou De amor Venha como se faz Vem na página do meu Coração Sonhos perdidos de amor com você Colhendo solidão Estou Mas sei que mereço um sonho Sei que magoei, sei que me enganei Mas agora que eu perguntei Esteve sempre aqui, bem pertinho de mim Mas não enxerguei o quanto vacilei Eu não imaginava que iria a sua falta Como tudo em mim, caminando assim E hoje sofro com a dor a minha alma Tudo isso eu plantei pra mim Só quem tá apaixonado, solta a voz Canta o palma lá e vai! Estou pagando o preço, estou pagando o preço Mas sei que sou caído Solidão, estou pagando o preço Estou caído, desprezo Mas sei que magoei, sei que me enganei Mas agora eu sei que eu perguntei meu amor Estirei pertinho de mim Mas não enxerguei o quanto vacilei Mala sem alça Eu não imaginava que iria seguir tanto a sua alta Como tudo em mim E hoje sofro com a dor a minha alma E hoje sofro com a dor a minha alma Tudo isso eu plantei pra mim E hoje sofro com a dor a minha alma Estou caído Solidão, estou pagando o preço Estou caído Estou caído Desprezo Desprezo Mas sei que mereço Estou caído Estou caído Estou caído Mas sempre mereço Estou colhendo Estou pagando o preço Estou colhendo Mas sempre mereço Sei que magoei Mas agora eu sei Que o pé também na mão Estou sempre aqui Bem pertinho de mim Mas já enxerguei O pé do Brasil Quem gostou levanta a mão E faz barulho Receba com o carinho Eu sou Barbosa Eu sou Barbosa Eu sou Barbosa Sucesso Pra mexer no coração E assim vai Eu acho que a gente já passou de acordar E brigamos por qualquer motivo O nosso amor está correndo O perigo Cadê aquele jeito Que você me olhava E até declaração de amor Na rua Você me fez Era o que? Era gostoso Mas Cadê aquele beijo Que você me dava De sentir E dar os pés do chão Eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Então diz Deixa eu vir aqui Vem cá Me abraçar Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quem sabe tudo vem comigo agora vai Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Desfriar a cabeça Tentar se entender Voltar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Desfriar a cabeça Tentar se entender Voltar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam Tá no volume e seja sucesso em todo o Brasil Ah, se alça! 25 anos de amor do forró Cadê aquele jeito que você me olhava E até a declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão Eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que eu te iria Vem cá me abraçar Do jeito que você sempre me Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Desfriar a cabeça Tentar se entender Voltar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Tentar se entender Tentar se entender Voltar as coisas no lugar Receba com carinho Receba com carinho Você, 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 você Eu quero ouvir você O meu amor não Chega aí, Jami Chega aí, Jami Chega aí, Jami Você que já faz partir de mim É o começo do meio de mim Contigo eu sonhei Hoje é tão real Agora pra ficar bonito Só pra você dizer Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Meu amor não A gente ama pra você E pra mim Eu vou sempre Viver pra ser Viver pra ser Diz aí Pra vida inteira Pra viver Pra viver Pra viver Eu vou voltar Só as apaixonadas de São Paulo Canta comigo agora Quer ouvir? Que passo sem você Não sei Com teus carinhos Me a felicidade Não é nada É algo Que lindo, tá bonito, tá bonito Seja paz em mim, meu começo Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe Você O meu coração é prazer O meu dor picado, eu te amo tanto Chegou pra esquecer de mim O que é um prazer O seu amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor é prazer Em minha vida, eu sempre O meu prazer A banda mais apaixonada do Brasil Hoje aqui ó, comemorando cinco anos de sucesso com vocês E agora com a gente, vamos lá Olha a mãozinha lá em cima, na palma da mão E emoção Se esnoteia Os meus dias sem você E meus noites sem você Você sempre tem amor O nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor Amar você Em minha vida, que paz, razão O meu prazer O nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, amo, meu amor Amar você Em minha vida, eu vou sempre Minha vida sem você É o fim Os meus dias sem você E é o fim Em minhas noites sem você Você sempre tem Baixinho que a galera vai cantar pra mim agora Você já E o nosso amor é um amor Você Como eu amo, meu amor A gente ama pra vocês O quê? O seu prazer Pra vida em ter Pra vida em ter E o coração Que conquistou o Brasil Pra vida em ter E essa quem conhece Uma das minhas preferidas Paixão fatal Chega mais Marcelo Não foi fácil ter você Te amo Nunca me deixe Mais uma verdadeira amor Você vai Todo o que olha eu vejo você No pensamento volatil Estou indo para te dizer Te ame não A sua escolha Nossa paixão, Vada Amor A escritura em meu olhar Eu amo só você Eu amo só você Posso de verdade E sabe em mim É só falar de amor É mal assim, eu vou só Não vai vestir o amor igual Você está aqui Que paixão fatal Nunca me deixe por favor É o meu verdadeiro amor Não vai vestir o amor Não vai vestir o amor Eu amo só você Só você Amor Amor Eu juro jamais te machucar Eu só vou te dar Eu só vou te dar Pra rar Se Eu não vai vestir o amor igual E o meu coração É direta Sem pensar Posso sentir Aqui no coração Posso Eu não vai vestir o amor Eu não vai vestir o amor igual 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 Junto com você Pra onde, hein? Pra qualquer lugar do mundo Sente lá no fundo o prazer O prazer Deus criou o amor E deu tudo pra nós Só pra nós Só pra nós E não quero ter mais nada Estou louca Não quero apaixonada Só quero Meninas Marcelo Belo Já vi que esse amor Ele é o único bem Tudo Tudo sim Tudo que a gente E aí Para sermos felizes Eu quero de verdade Quero sentir você Bem pertinho de mim Só de mim A gente rola na grana Te ver tão linda Foi no jardim E nunca De fim Que amor Só na região Não tem liberta Só grato Só grato pelo que diz E também é feliz O meu amor O meu amor Deus criou o amor E deu tudo pra nós Só pra nós Eu não preciso de mais nada Estou louca Não tem liberta Só quero ouvir o som Da sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Todo tempo esperei Mas você chegou Pois é que eu estou Eu quero ouvir em força Assim vai Só Deus presenciou Enfim Esse é o amor Calma, eu sou capaz Calma, eu sou capaz De junto Com você De junto Com você Só com você Pra qualquer lugar do mundo Sente lá Bem Bem E não quero ter mais nada Estou toda apaixonada Só quero ouvir o som Da sua voz E chamar Jamor 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 Maracenosa E se apaixonar Sua voz Joga no dia Você Se não para Bem Bem Oh E se apaixonar Eu sei que você vai gostar desse amor Já não aguento mais ser feito de palhaço O nosso caso de amor acaba aqui Adeus, me siga seu destino sem mim E se você se arrepender, já vai se cair No coração já coloquei alguém no seu lugar Pra rejar outro alguém que te ame Como eu, não posso negar que o eu Canta comigo assim, vai! Eu vou seguir o meu destino Com minha nova paixão Quero esquecer você Mas teu coração diz que não Mala sem alça Se a boa paixão é nos corações E joga a mão pro céu, bate na bala Se você se arrepender, já vai se cair No coração já coloquei alguém Pra arranjar outro alguém que te ame Como eu, não posso negar que o eu Canta comigo, quero ver, vai! Eu vou seguir o meu destino Com o que São Paulo diz Com minha nova paixão Com minha nova paixão Com minha nova paixão Quero esquecer você Só você Mas meu coração diz que não Mala sem alça Eu vou seguir o meu destino Eu vou seguir o meu destino Mala sem alça 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 Ao vivo e samba Eu queria me esconder um dia desses Eu cantinho dos seus olhos, só prazer Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doida Pra te ouvir pedir que eu seja sempre sua Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais a rendir E sua força o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e ver como seu jardim Eu quero! Eu quero o cheiro arrepio no seu corpo Todo bom A mordida na maçã que não se esquece o gosto E o beijo! O beijo que te deixa tonto e que te molha a boca Eu quero ser aquela coisa que te deixa louco Pra brilhantar essa noite Eu vou chamar ele agora o cantor Para o delírio das meninas Eu queria reverar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa louco E deixa sim! Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom E aí? Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora me ilumino de estrelas Viro flores e perfumo seu jardim E a galera canta com a gente, vai! Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser o arrepio no seu corpo todo Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Palmas pro vando! Muito obrigada pela sua presença Essa noite ficou mais especial com você aqui No palco da Mala Sem Alça E eu tenho certeza que as meninas gostaram, hein? Que que é essa? Essa é bonitinha, não é? Aqui, ó Trouxe pra você Pra mim? Personalizada? Pra você usar no ano novo Olha aí, ó Amarelinha, que é uma cor boa Vou guardar com todo carinho Posso ir embora? Dá um cheiro! Você é luz A estrela e o ar Manhã de sol Você é assim E nunca é meu, não Quando tão louca Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Fala, Marcelo! Me ama no chão Me suja de carinho Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Me ama no chão Me ama no chão E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz Você é luz É raiz, é raiz, é raiz, é luar Manhã de sol Você é assim Louca de amor Louca de amor Quando tão louca Me veja na boca Me ama no chão Me suja de carinho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Você é luz Você é luz Manhã de sol Você é assim Nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me ama no chão 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 Vamos Obrigado Marcelo Obrigado a vocês todos Obrigado Rando pelo carinho Pela sua presença Sem dúvida nenhuma Veio só a brilhantar Essa noite maravilhosa Que é cinco anos de mala Tanta gente apaixonada Curtindo nosso trabalho Graças a Deus Quero agradecer a vocês Por esse carinho todo E desejar a todos vocês Um ano de 2012 Bem bacana Cheio de paz pra todos Tchau Obrigado Palmas pro mundo Fiquei ali parado à unha Tendo você passar sem notar Quase que não acreditei No que veio O cara segurava sua mão Fiquei ali de cara no chão Só Deus sabe o que eu senti Confesso eu não queria chorar Mas não deu mesmo pra segurar E aí o pranto rolou Sentia a dor de uma doença Sentia a dor de uma doença E eu vi meus olhos todos no chão Não sei porque você me deixou Partiu sem me dizer uma vez Levou minha vida e os sonhos meus E o meu mundo se desmoronou Foi covardia o que você fez Tanto que eu desquente e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai bagar Aí vai sofrer e chorar E a vida é quem vai te dar o troco E a vida é quem vai te dar o troco É o amigo Léo, da banda sem estresse Chega pra cantar com a mala melhor Chega comigo, Marcelo Melo, canta São Paulo Confesso, eu não queria chorar Mas não deu mesmo pra segurar E aí o pranto rolou Senti a dor de uma traíça Eu vi meus sonhos todos no sul Não sei por que você me deixou Forte sem me dizer uma vez Levou minha vida e os sonhos meus E o meu mundo se desmoronou Eu quero ouvir Foi com o vatinho que você fez E me trocou assim Viu demais, hein, Marcelo? Um dia você vai pagar Aí vai sofrer e chorar E a vida que vai te dar um troco Foi com o vatinho Tanto que eu te quis e te amei E me trocou assim por outro Um dia você vai pagar Vai se arrepender e chorar E a vida que vai te dar um troco Fala letra É só, é só falar de amor É só falar de amor Voluntos 6 Voluntos 6 Sei que já é tarde Pra voltar atrás Sabemos bem que errou Esquece onde vai Esqueça que um dia Você esteve aqui Um verdadeiro amor Esqueça pode ir Voluntos 6 Voluntos 6 Sei que ninguém vai sofrer Se fui você Mas estranho o que é certo Pra viver Se que vou sofrer Longe de você Meu amor Não faz isso comigo Não vê que eu não consigo Viver longe de perder Essa dor Será o seu castigo Divide-nos comigo Mesmo sem Eu merecer A culpada é você A culpada é você A culpada é você Sei que já é tarde Pra voltar atrás Sabemos bem que errou Esquece tudo e vai Esquece aqui um dia E você esteve aqui O verdadeiro amor Esqueça pode ir Sei que ninguém vai sofrer Se você Mas escolho o que é certo Pra viver Sei que vou sofrer Longe de você Quem sabe que eu não consigo Longe de você Meu amor Não faz Não faz isso Não 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 vê que eu não consigo Viver longe de perder Perder É só Será o seu castigo Te pedirás comigo Mesmo sem Eu merecer Meu amor Não faz isso comigo Não vê que eu não consigo Viver longe de perder Eu merecer E a culpada A culpada é você A culpada é você A culpada é você A culpada é você A culpada é você, Raiane Sucesso que apaixonou todo o Brasil São Paulo vai cantar comigo Vamos cantar Conseguiu frustrar Todas as canções De tua vida Deventar Se pudesse Canta pra mim, vai Porém, uma denúncia De amor Vem cantar Como pode Desprezar, tanto esse Homem Quis apenas te amar Hoje o homem me deixou Na solidão Eu te peço Solta dois instantes comigo Quero ouvir, quero ouvir Volta Coração Maravilha Volta Ao meu lado Chamo Coração Mas não volta Não volta Não volta Não Quem me dera seu poder Se te apagar Da minha vida Para não poder te ver Quem me dera te apagar Das minhas dores Dos meus dias Eu não quero mais sofrer Quem me dera despertar Dos meus sonhos Vida minha Para não poder te ver Não 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 Só as apaixonadas Joga você Eu não quero mais sofrer Solta Quem me dera te apagar As minhas dores Solta Não Solta Pra que pare Não para não Cadê o gritão da mulher da mão Não dá uma da mão Solta Mais uma Fica chorando longe de você Não faz sentido Tente me entender Quero mais chances Quero tentar te palmeir Para vencer Não vejo a hora de me encontrar No nosso quarto ou em qualquer lugar Meu coração quer de volta Não diga do nada Logo agora Depois de tantos planos Foi embora E eu fiquei jogando Eu prometi Te amar como já Mas amei Vamos participar, vamos cantar Vamos viver juntos Solta a voz e canta Longe de você Posso enlouquecer Já tentei, mas não consigo te esquecer Veja como estou Sem você não estar Você sabe que eu te amo Está escrito em meu olhar Longe de você Posso enlouquecer Já tentei, mas não Não diga como estou Sem você não estar Você sabe que eu te amo Está escrito em meu olhar A mãozinha é assim, ó Do lado e pro outro Do lado e pro outro No nosso quarto ou em qualquer lugar Meu coração te quer Tentei, mas não diga como estou Logo agora Depois de tantos planos Foi embora E eu fiquei jogando Eu pronto Longe de você Chamar como já Longe de você Já tentei, mas não consigo te esquecer Veja como estou Se você não estar Você sabe que eu te amo Está escrito em meu olhar Longe de você Posso enlouquecer Já tentei, mas não consigo te esquecer Veja como estou Se você não estar Você sabe que eu te amo Está escrito em meu olhar Eu hoje acordei inspirado Tão apaixonado Querendo te ver Caminhando na rua Encontrei uma floricultura As flores mais lindas do mundo Comprei pra você Pusou um bilhetinho Até ganhei E peguei pra nós dois O melhor Mais nove dos filhos Arrumei a casa Preparei a cama Então resolvi te enligar Esses meses do nosso namoro Essa era a surpresa Tá comemorado As toças da mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te enligando Fiquei te enligando a noite inteira Nem me atendeu e nem retornou Fiquei te enligando a noite inteira Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima E pra atirar palma Orgulho de ser nordestino Mala sem alça Volumes 6 Arrumei a casa Então resolvi te enligando Então resolvi te enligar Se você é você Eu estou de cara com a solitão Vou me sentir Eu que vou comemorar Duas taças na mesa E as flores no vaso Moçando Só me fazem show Só me fazem show Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você Eu estou de cara com a solitão Flores e fios Porque eu vou comemorar Duas taças na mesa E as flores no vaso Moçando Só me fazem chorar E hoje acordo Inspirando Tão apaixonado Querendo te ver Tem alguma mulher bandida Hoje aqui? Esse é o composto Você passou da conta É hora de parar Quantas vezes perdoei Você deixei pra lá De novo faz besteira Pede pra esquecer Cansei de ser Tantoxe de você Você brinca com meu coração Sai sozinha Vai da condição E se for Resolver um problema O que deve ver Com você no meu coração Chega de brigas Chega de brigas Você já deixou de ser Miga, querida Mulher bandida Chega de brigas Essa praça foi Tão mal Corrista Que contida Essa é a coração Apaixonada É de Arara e Pernambuco Essa é a Bofó É mala sem alça Tocando o coração De chapa Mulher Ela apaixonada Você brinca com meu coração Sai sozinha Vai da condição E se for Resolver um problema O que deve ver Com você no meu coração Mulher bandida Chega Você já deixou De ser Liga, querida Mulher bandida Chega de brigas Essa paixão Foi tão mal Corrista Bom dia Mulher bandida Chega de brigas Você já deixou De ser Liga, querida Mulher bandida Chega de brigas Essa paixão Foi tão mal Corrista Condida Você diz que eu não presto Eu digo que você não vale nada A gente tem que separar Eu lembro quando começamos Era amor pra toda a vida E eu não pensei que fosse acabar O nosso caso de amor O outro alguém entrou E contigo quer ficar Eu também quero outro alguém Você já não me faz bem É melhor a gente acabar Canta comigo, vai Amor bandido Esse meu e seu Alguém vai se machucar E não sou eu Amor bandido Esse meu e seu Agora cada um Pra o seu lugar Joga a mãozinha no céu Mara sem alça Você diz que eu não presto Eu digo que você não vale nada A gente tem que separar A gente tem que separar Eu lembro quando começamos Era amor pra toda a vida Eu não pensei que fosse acabar O nosso caso de amor O outro alguém E contigo Eu também quero outro alguém Você já não me faz bem É melhor a gente acabar Canta forte aí Amor bandido Esse meu e seu Alguém vai se machucar E não sou eu Amor bandido Esse meu e seu Agora cada um Pra o seu lugar Vem! Amor bandido Esse meu e seu Alguém vai se machucar E não sou eu Amor bandido Esse meu e seu Agora cada um Pra o seu lugar Quem gostou não gritou! Maravilha São Paulo! Vem com a gente! Mala sem alça Você vai tocar no fundo aí Eu te acordei Quando a noite acabou De um jeito frio Você disse Já vou O que foi que eu fiz Diz Diz pra mim Deixa eu te amar Um pouco mais Deixa eu te beijar E te abraçar Volta, fecha a porta E fica um pouco mais Deixa eu te amar Só um pouco mais Se percai nos braços Outra vez Só quero ter você Só quero ter você Só quero ter você Pois quem já sofreu Por amor Por amor tem minha desilusão Mas ficou pra mim Mas ficou pra trás Só quero te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Um pouco mais Deixa eu te beijar E te abraçar Volta, fecha a porta E fica um pouco mais Deixa eu te amar Só um pouco mais Se percai nos braços Se percai nos braços Se percai nos braços Outra vez Só quero ter você Quero ser feliz Quero ser feliz Deixa eu te amar Só um pouco mais Deixa eu te amar Um pouco mais Deixa eu te beijar E te abraçar Volta, fecha a porta E fica um pouco mais Deixa eu te amar Só um pouco mais Se percai nos braços Outra vez Só quero ter você Só um pouco mais Só um pouco mais Só um pouco mais Mala sem alça Especial para os apaixonados Houve um tempo em que faltaram palavras pra te dizer Tudo aquilo que eu tinha no brito por você Deus foi testemunha que o coração curte e chamou Fim de aperfeição, amor A paixão tocou o meu peito, minha alma Trouxe a luz que ilumina o céu, meu mar O destino venho oferecer o que o coração precisa pra viver Canta! Baby, volta na... Céu, só vocês! Diz! Céu, meu mar Não vou te perder, meu amor Não vou ter seus beijos Queimo no seu calor Impossível fugir Você olha nos meus olhos e me diz Estou tudo pra você que é tão feliz Te entreguei sem medo, coração Descobri num beijo a razão Com o amor Com o amor Com o amor Ele pode amar Com o amor Céu, meu mar Não vou te perder, meu amor Não vou ter seus beijos Queimo no seu calor Impossível fugir Sou seu amor Sou seu amor Baby, baby Hey Oh E aí? Vou te amar Baby, seu Oh, meu amor Não vou te perder, meu amor Não vou ter seus beijos Queimo no seu calor Oh, do seu calor Oh, do seu calor Do seu calor Oh Impossível fugir A perfeição A perfeição A perfeição Céu, meu mar Céu, meu mar Céu, meu mar Céu, meu mar E queimo Cadê meu grito? E essa, hein? Lágrimas reais Sem alça A boa do forró Quanto os corações Essa música apaixonou Eu tenho certeza absoluta Se tem alguém apaixonado nesse show Essa canção passou pelo coração dele Eu não posso viver Sem demais Sem sentir Eu não posso chorar de novo Baby Quero tocar seu rosto Ter você só Só pra mim E não só uma noite Menina Chegou a nossa hora de cantar Vamos lá Te dou a minha vida Faz o quê? Fazer mal que nem é Não, não faz Só não faz Mais sofrer Quem te ama Não me importa Tô calor Se não for pra ficar Pra subir do meu lado E viver A saudade Não me diz que esse Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia Quero ser o amor Joga a mão se assim Te dou a minha vida Que aí? Que essas linhas Mas reais Meu coração Que enlhece esse amor Esse teu amor É do teu poder Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo Com você Que é esse teu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração Que necessita E desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo Eu não posso viver Sente o nosso incendi O teu corpo Com o lado É o meu Quero tocar seu rosto Que você sofre a mim E não só uma noite Pra chorar Agora é com a gente Vamos! Se dou a minha vida Fazer lá o que Quem quer Não faz, não faz Só não faz Mas sofrer Quem te ama Não importa Não importa Se não for pra ficar Se não for pra ficar Meu coração Meu coração Que necessita Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo Quero seu amor Valor sem alça Valor sem alça Amor é impossível viver sem você A galera canta Não posso aguentar Se um dia eu te perder Você tomou de conta Do meu coração Sentir com o sentido De ver Caio em depressão Canta pra mim, vai! Vou te olhar O que? O teu corpo Que tanto sonhei Eu vou te amar Te abraçar Sem ter Solta a voz do coração Vai! Diz! Te dê a minha vida Você Tudo quer E eu sonhei Não me deixe Nessa solidão É tarde pra tentar Te esquecer Já faz Vocês são as dúvidas Do meu Só do meu coração Malas e alça Joga a mãozinha pro céu Vai! Bate na palma da mão Amor é impossível viver sem você Não posso aguentar Se um dia eu te perder Você tomou de conta Do meu coração Se tem Você tem Você tem Eu te ver Caio em depressão Canta pra mim, canta pra mim Vou te olhar De ver pra mim O teu corpo Que tanto sonhei Eu vou te olhar De ver se eu Sem ter Agora solta a voz Pra ficar bonito Amor é impossível viver sem você Você é tudo o que eu Eu sou Amor é impossível viver sem você Não me deixe Dançar É tarde pra mim Me forte pra ficar bonito Amor é impossível viver sem você És a dor Do meu Te dei a minha vida Só te amei Você é tudo o que eu te assisti Não me deixe nessa Solidão É tarde pra tentar te esquecer Com certeza vocês são as donas Do meu Só do meu coração Só do meu coração És a dona Do meu coração És a dona Do meu coração Vocês são as donas Do meu Coração Coração És a dona Do meu coração És a dona Do meu coração És a dona Do meu coração Do meu coração Quem gostou dá um grito Que carinho gostoso Vai ficar lindo esse DVD com certeza Só quem tá apaixonado Dá um grito aí pra me ouvir Obrigado pelo carinho Olha, vou trazer aqui no palco Pra cantar comigo essa música Que eu fiz especialmente Pra esse momento O cara Que me levou Que me levou Pela primeira vez A um palco Pra cantar uma música Eu tinha 14 anos de idade Agora pra isso Eu vou ficar bem à vontade Com vocês Eu vou sentar aqui No chão do palco Meu amigo Erlinho da banda Menina Sem Juízo Vem pra cá Erlinho Com esse cara Aprendi muita coisa Mas a mais importante de todas Foi realmente entender o significado De uma grande amizade Isso nos tornou Amigos Até o fim Com certeza Com certeza Marcelo Eu que agradeço de coração Vamos apaixonar Erlinho Vamos Depara o coração Essa é pra marcar A vida dos amigos De todo o Brasil É nóis Amigo que bom te encontrar Poder relembrar Coisas de nós dois Foram tantas aventuras Juntos Histórias que o mundo Conheceu depois Amigos juntos Nessa mesa Eu tenho a certeza Que a gente vai chorar Já não consigo ser tão forte Se lembra do norte Vou me emocionar Sou tão feliz Deus agradeço Nem sei se eu mereço Ter alguém assim Amigo você foi sincero Não houve mistério Amigo até o fim É tarde Não vou segurar Já escorrem lágrimas Do meu olhar Amigo sempre vou estar Rezando por você Onde quer que vá É tarde Não vou segurar Já escorrem lágrimas Do meu olhar Amigo se é pra chorar A gente chora junto E ver o que é que dá Chora 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 Amigo, que bom te encontrar Poder relembrar Coisas de nós dois Foram tantas aventuras juntos Histórias que o mundo Conheceu depois Amigos juntos nessa mesa Eu tenho a certeza Que a gente vai chorar Já não consigo ser tão forte Se lembra do norte Vou me emocionar Sou tão feliz, Deus agradeço Nem sei se eu mereço Ter alguém assim Amigo, você foi sincero Não houve mistérios Amigo, até o fim É tarde, não vou segurar Já escorrem lágrimas no meu olhar Amigo, sempre vou estar Rezando por você onde quer que vá É tarde, não vou segurar Já escorrem lágrimas no meu olhar Amigo, se é pra chorar A gente chora junto e vê o que é que dá Chora eu Chora você É tarde, não vou segurar É tarde, não vou segurar É tarde, não vou segurar Obrigado, obrigado Com meu grande irmão Marcelo Melo Amigos Até o fim Obrigado meu irmão Deus te abençoe sempre Eu que agradeço a você A banda maravilhosa Mala sem alça Faça da vida Um quebra-cabeças Mexa pra um lado Mexa pro outro Fazendo tudo certo No fim Tudo se encaixará Perfeitamente Porque quando a gente tenta Nem sempre a gente consegue Mas todos que conseguiram um dia Tentaram Essa é a maior verdade desse mundo Quem não lembra do Luiz Gonzaga Que tentando fez A asa branca Eu tentei e fez A minha asa branca Vamos falar de amor Colar a mãozinha no céu E bate na palma Queria falar desse amor Nas nossas loucuras O homem sonha E Deus realiza Mas jura tudo o que fala Tá bocado a fala Coivando o momento E a verdade que eu não vejo Meu bem sem você O meu pensamento A banda mais apaixonada do Brasil Queria falar desse amor Dessas aventuras Canta comigo, vai! Queria te dizer o quanto Eu choro quando nós Nós brigamos Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Só de você, meu bem Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar Parem te perder Diz aí! A banda que eu quero Do meu lado A todo momento Somos eles Preciso amar De você A encorredor Todo esse sofrimento Te enterro do meu Sem você Nada 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 A banda que eu quero Foi toda Do meu coração Não deixou Com essa solidão Te pera naquele lugar Pra sempre Percebe! E aí? Amor Olha todos os meus São cinco anos Falando de amor Cinco anos Falando de amor Tocando os corações Por todo o Brasil Eu queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Nós brigamos Amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Hoje em dia Você Queria te dizer o quanto Sofro só De pensar em te perder Se alguém tá apaixonado O cara Bora! Diz aí agora! Eu quero do meu lado A todo momento Tá lindo demais! Preciso agora de você Com esse sofrimento De nada Nada O que é? O que é? Foi bom Só do meu coração Preciso ter você comigo Mandei só Com esse sofrimento Se tem um aqui do meu lado Pra sempre E aí? A todo instante Eu quero Tchararipina para o Brasil Essa é a boa Amor A todo momento Preciso agora de você Vem correndo Tirar Com esse sofrimento Te veram aqui do meu lado Melhor sempre Só vocês Olha amor Vamos falar de amor Vamos falar de amor Quem gostou? Dá um grito! Uma luz se alça E pra gente se vai Empretei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri Me machuquei Canta pra amiga Eu quero ver Mas é só você feliz Você Quem deve pagar Vai aprender Mas tudo passa Hoje não quero você Canta forte, diz Ela me enganou Forte pra ficar bonita Na palma da mão Eu vou ficar Ela me enganou Ela me enganou Ela me enganou Hoje eu sei Não vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Hoje eu sei, eu vou ficar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, eu vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, eu vou ficar sem te amar Mas o sucesso que com certeza já apaixonou muitos corações E continua apaixonando Desce e vai É muito fácil pra você dizer E nem ao menos vem me dar uma explicação Eu quero ver se cara a cara você fala Fala pra mim, vai! E já não me quer do seu lado, quer pra eu Mas não é tão simples para mim Você vai ter Vai embora, mas meu coração Você vai ter Solta a voz do coração, quer o meu São Paulo E já não me quer do seu lado, quer o meu São Paulo Todo amor Vai Mas deixa Essa sorrida Leve com você Pra saber O que eu vou fazer É muito fácil pra você dizer Tô fora E nem ao menos Vem me dar uma explicação Eu quero ver Esse cara Que já não me quer do seu lado Que é pra eu Te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter Vai embora Você vai ter Fica abaixo Eu quero ver a voz Que tá apaixonado aí Vai Mas deixa A mim Todo amor Vai Mas deixa o meu coração Essa Leve com você Pra saber O que eu vou fazer Malaciosa Malaciosa O que eu vou fazer Chega aí Olha nos meus olhos Não estou mentindo Eu não te trai como Talvez Não posso Não posso Não posso Não posso Sua amor Terri assim Em te acreditar Eu nunca Tenho Tios Pra você Agir Assim Estão tentando Te afastar É melhor tomar cuidado Pois Quando você perceber Canta comigo Pode ser tarde Só uma voz E canta E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só que vai entender Também você E mais alguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só que vai entender Que amei você E mais alguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero Canta pra mim, vai Pode me esquecer Eu não quero Mais você É brincadeira Eu amo vocês Chega pra cá, Alfonso Mais um sucesso Pra recordar Palácio em alça Nosso panclube maravilhoso Chega pra mim, vai E nessa São Paulo Pra que? Saí dizendo por aí que acabou e que não me quer mais E comentando com as amigas que já foi e que não volta atrás Só sei que ainda me ama Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Fica diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente Cara a cara começa a tremer Só sei que ainda me ama Pra que? Solta a voz e diz vai Vamos tentar Se todos os caminhos em você nos dá Você não vai deixar se tem nem descansar Eu dou o seu diário, só a sua história Pra que? Pra que? Fica assim E toda a sua mente no seu coração Não deixa Pra que? Fica dizendo por aí que não me ama Se as suas regras se acabam na cama Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Fica diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente Cara a cara começa a tremer Só sei que ainda me ama Solta a voz Solta a voz Eu quero ver Vai Se todos os caminhos em você nos dá Toda a voz Eu dou o seu diário, só a sua história Pra que? Eu dou a sua mente Não deixa Pra que? Fica dizendo por aí que não me ama Não me ama Se as suas regras se acabam na cama E o meu coração te guia em minha direção Pra que? Pra que? Pra que? Se eu não me ama Se eu tenho negado estou Lidando pra você Estou precisando de você Há quanto tempo? Ela quem devia estar na prisão Pelo poder Eu sou fruto de mim Eu sou fruto de mais Tenho uma busca da cidade E faça tudo o que puder E faça tudo o que puder Essa mulher que me assaltou Tem uma busca da cidade E faça tudo o que puder 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 Beleza, gente? Olha, queria agradecer a todos vocês o carinho. Obrigado de verdade por terem vindo a brilhantar essa noite linda. Mesmo com toda essa estrutura que a mala montou aqui, especialmente pra vocês, a noite não seria perfeita se vocês não tivessem vindo prestigiar essa banda que vem, graças a Deus, apaixonando todo o Brasil. Vocês fazem parte da nossa vida. E a gente sempre vai contar com vocês. Esse quinto DVD da mala foi pra comemorar os cinco anos dessa banda que, graças a Deus, vem tocando os corações por onde passa, vem apaixonando, vem falando de amor de verdade. É isso que a gente sabe fazer, falar de amor. Pra ser feliz, muitas vezes a gente só precisa de uma chance. Uma chance a mais. Olha o seu calor! Minha gente linda, esse bebê foi especial por causa de vocês. Meu vento dá um fim, mas nada paga a mim. Eu vou rasgar as fotos e as lembranças desse amor. Tô expirando, tem suas lágrimas rolar. E essa torna-se... Canta contigo! Um e quinze da manhã, deitada no meu quarto, pensando em ti. Esperando, vai! Esperando amanhecer! Comigo aqui, você tá aqui com o que eu sempre quis, pra te fazer, te fazer feliz, feliz. Pra minha galera, pra te fazer, te fazer feliz. E a minha galera, pra te fazer, te fazer feliz. Não vou deixar que rasem as fotos desse nosso amor. Eu quero estar contigo, pra acabar com essa dor. Estou chegando, pois você de mim não sai. Vamos dar uma chance a mais. Um e quinze da manhã, louco de desenho pensando em ti. Pode abrir o mim, coloca a cara linda, dá de servir. Pra recomeçar, final é pra dar. Pra servir, pra servir demais. Na boa sem alça, a boa voa. Como licença. Se inspirando, fez suas lágrimas rolar Um ano e quinze da manhã, deitada no meu quarto Pensando em ti Você aqui foi o que eu quis Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra ser feliz Oh, oh, oh Oh, baby, vou te amar Vamos jogar essa juntos? Um ano e quinze da manhã Quero ouvir direitinho, vai Esperando amanhecer Esperança de te ter contigo aqui Você Só pra te fazer feliz Falou, São Paulo Obrigado, gente A gente vai Mas leva cada um de vocês no coração Obrigado Falou, São Paulo Um beijo no coração de cada um Até a próxima Se Deus quiser Nosso coração é de vocês Para São Paulo Tchau, tchau, tchau Um beijo no coração de cada um Amém